Hoje eu vou trolar minha amiga em uma batalha de construção Um lado da parede é bedrock, mas do outro lado é totalmente vidro E é claro que minha amiga vai ficar aqui desse lado da parede Aonde ela vai construir a casa dela, bonita, achando que ela tá ali arrasando, construindo tudo que tem que fazer pra ganhar a batalha Mas na verdade, do outro lado eu vou estar vendo exatamente tudo que ela tá construindo Olha isso, simplesmente dá pra ver tudo, porque isso aqui é um vidro falso Se ela vir aqui e clicar, ela consegue transformar os vidros Mas ela não vai saber disso, né? Que agora eu vou chamar ela pra batalha de construção Reninha, você está preparada pra perder? Ah, pronto, eu tô mais que preparada pra ganhar isso Você não vai ganhar não, vem aqui então que eu vou apertar o botão pra gente ver o tema da batalha Eita, saiu um papel, o que que saiu aí? Casa! Então já pode ficar desse lado aí, que eu vou pra esse outro lado Vence quem construir a casa mais bonita, você entendeu? Ah, vai ser muito fácil de vencer Vou ficar aqui desse lado, onde eu não consigo mais ver nada da sua construção, tá bom? Valendo? Valendo, valendo Não pode espiar, não dá pra ver o outro lado, tá bom? Ela não está mais me ouvindo aqui na ligação E olha ali, eu consigo ver ela fazendo exatamente tudo Eu acho que ela tá pegando alguns blocos nesse momento É a minha chance de começar a construção também Oi Aninha, como é que tá aí? Já peguei meu bloco aqui, tô começando a minha construção Uma casa linda, maravilhosa Você vai fazer de que bloco sua casa? Falar não, como é que você vai copiar minha casa? Ah, mas como é que eu vou copiar se eu nem vejo sua construção? Mas se eu falar, você vai copiar o bloco, né? Ah, faz sentido Ah, mas você vai perder de qualquer jeito, ué A sua casa não vai ficar mais bonita que a minha Isso é o que veré? Ai, ai, é, veremos mesmo, tá? Ó, eu vou começar a minha casa só nesse bloco aqui Fazendo um quadrado, desse jeito aqui Pronto Aninha, vai ser muito fácil de vencer nisso aqui, sério Se eu ficar parado aqui e colocar três blocos, eu te venço Tá se achando muito já, pro meu gosto, hein? Tá achando que vai ser o campeão? Eu quero é ver Não, eu quero ver a sua casa Ganhar, eu que vou ganhar Não, ó, eu vou fazer aqui um quadrado usando esse bloco Eu acho que eu vou usar esse bloco de madeira aqui Ele vai ficar bonito A madeira é diferente, sabe? Mas não vou falar qual que é, né? Pra você não copiar Pra você não copiar Você acha que o campeão ficou copiando você? Aqui, vamos lá Ver o que que tá fazendo Ó, eu tô fazendo aqui um quadrado primeiro Que vai ser a parte da minha casa, entendeu? E você, o que que você tá fazendo aí? Tá subindo o pilar, tá fazendo a parte de fora Tô subindo o pilar, fazendo a parte de fora, né? Ah, entendi Eu desativei meu microfone de novo E ela não está me ouvindo E olha isso Eu tô fazendo exatamente tudo igual Ó, eu tô fazendo um quadrado Claro que não vai ficar exatamente igual Os mesmos blocos e tudo Mas eu vou fazer de tudo pra copiar a construção dela E fazer, obviamente, como eu estou vendo Um pouco mais bonito que a casa dela Eu quero ver depois a reação da Ninha Quando ela ver a minha casa muito, muito parecida Se não igual a dela Opa, Ninha Voltei, eu tava tomando água aqui Voltei Tomando uma aguinha Já tá regando Já tá cansado Cansado que eu tô cansado de tanto descansar Porque você tá demorando muito pra fazer essa casa Eu sou um perda Não, perda Você é uma tartaruga Ó, eu vou usar vidro aqui na minha casa Começar a fazer as paredes Que eu ganho mais, tá bom? Hã? Vou fazer as paredes Vou usar painel de vidro normal E você? Ó, peraí Você tá me espiando? Ah, então você tá usando vidro também Eu tô achando que você Acho que você fez o curso Lopeira Bananeira Construções Aprenda já Você tá copiando minhas construções Meus padrões de construções Das outras batalhas E agora tá tentando falar Que eu tô te copiando Não adianta Você pode voar Você pode... Ah, você não pode olhar por cima Eu não preciso olhar por cima Tá tentando roubar Agora você Você já tá com medo E aí tá tentando roubar Isso se chama medinho Medo basta Deixa eu ver aqui uma coisa Eu vou fazer... Eu acho que a casa tem que ter porta, né? Deixa eu fazer a porta aqui da minha casa Acho que eu vou fazer a porta mais ou menos no meio da minha casa Que vai ficar legal Aqui eu tô colocando... A sensação de derrota Exatamente a minha porta também Ih, me copiando na cara dura Lopeira, você que tá falando antes Eu tô achando que é você que tá me vendo E você que tá copiando a minha construção Como é que eu tô falando antes? Eu tô simplesmente falando o que eu tô fazendo Porque eu não tenho medo de falar o que eu tô fazendo Aí você simplesmente copia e fala que eu tô te copiando Eu não tô vendo nada do seu E eu muito menos do seu Tem a parede de bedrock Parece que eu tô na prisão aqui construída Pois é A Aninha tá começando a desconfiar Que tem algo estranho Mas ela não tem prova de absolutamente nada Olha ali a casa dela O mais legal é que eu tô fazendo exatamente tudo igual E olha, ela tá evoluindo Ela tá fazendo... Ah, esses blocos aqui Tá, deixa eu voltar Senão ela vai desconfiar Aninha, como é que tá aí? Eu tô finalizando a minha casinha Falta só o telhado Finalizando já? Não, mas se bem que eu acho que eu vou dar uma implementada, né? Ah, sua casa não deve ter nem telhado Nem chão ainda nesse pouco tempo A não ser que você fez uma casa de dois blocos, né? Aí deu tempo pra você fazer tudo Porque a minha não tem telhado A minha não tem chão ainda não Ó, eu vou botar a porta Minha casa tá faltando porta Eu fiz a parte da porta Mas eu não coloquei porta Deixa eu ver qual porta Tô procurando o que eu vou usar Aninha, aninha, aninha Eu tô fazendo mais um cômodo na minha casa, hein? Floppers, você tá me olhando? Ué, como assim? Floppers, cadê você? Você acha que a minha casa vai ter? Você tá escondido Não tô Ó, você consegue ver meu nome por trás da parede? Você tá vendo não? Tá vendo não? Aqui, ó Ave Como não? Aí o nomezinho passando, dá pra ver Ó, não vale copiar Floppers, eu tô de olho em você Eu não Por que você tá de olho em mim? Você tá roubando? Eu tô de olho na minha construção Eu tô de olho pra você não roubar É isso que você não entendeu Que roubar o quê? Eu não preciso disso pra vencer de você, não Você acha? Eu, lapera bananeira, construtor nato Eu vou precisar roubar pra ganhar daninha Just daninha ainda Não, 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 não Oi, loppers O que você tá fazendo aí? Nem te conto Aninha, como é que tá a sua casa? Construindo, não vou falar o quê Pra você não copiar Como que eu vou te copiar se eu não vejo a sua construção? Me diga Então não tem problema Não, mas então você ficou construindo Então quer dizer que você acelerou aí Você fez um monte enquanto eu saí Fiz Você foi lá, bebeu uma aguinha Achei que tava faca Tava jogando Já tá trapaceando Ah, por que tá trapaceando? Vai ter volta, tá? Vai ter volta Eu saí cinco minutos E olha o que a minha fez Agora vai ser mais difícil ainda De copiar a casa dela Ela tá fazendo uma piscina Tá, e aqui em cima Eu já entendi Ali eu já consegui fazer igual Agora ela usou esse bloco aqui em volta Desse jeito eu preciso correr Como é que ela fez isso em tão pouco tempo? Será que ela tá usando algum comando? Alguma coisa? Aninha Oi Tem que correr Porque eu tô achando que a sua casa tá ficando melhor que a minha E a gente só tem mais dez minutos Ih, eu preciso acelerar Eu tinha esquecido do tempo Pois é, tem que acelerar Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui É, minha casa É, tá ficando Tá ficando parecida com uma casa que eu queria fazer, sabe? Olha o tamanho da piscina que ela tá fazendo Ah, eu vou precisar correr também Ela tá fazendo água em toda essa parte aqui A piscina dela Vai, coloca um monte de água aqui Rápido, rápido Olha o tamanho Ah, não Acabei de ver que a piscina dela é maior que a minha Nossa, tem uma cascata ali Eu vou ter que aumentar Eu vou ter que aumentar Loppers Aninha O que foi dessa vez, vai? Tô terminando Ainda tem tempo O que você tá fazendo agora, Aninha? Eu tô decorando, né? A minha casa agora Eu acho que eu vou ter que fazer Usar uns blocos diferentes aqui, Aninha Pra conseguir deixar a minha casa mais bonita Senão eu vou perder pra você Ó, a foto aqui é três minutos, Loppers Três minutos? Três minutos Não, 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 não Ih, você não fechou ainda? Claro que eu fiz Aham, sei Por que que eu tô esperando você clicar rápido? Nem tá com cara de quem tá quebrando o chão Ai, eu esqueci de fazer o chão Socorro E tem pouco tempo Vai Corre, corre, corre Que bloco, escolhe o bloco antes Você não acredita numa coisa, Aninha? Fala pra mim Eu também não fiz o chão Tá vendo? Tá rindo de mim Era uma casa Muito engraçada Não tinha chão Não tinha nada É a sua, né? Não, é a sua Eu mudei aqui de novo Ela não tá me ouvindo Agora que a minha casa tá idêntica à dela Eu preciso fazer algo diferente Senão vai dar empate Então eu tive a ideia de fazer Só mais um cômodo aqui em cima Da casa Que daí vai ser a casa idêntica à dela Só que melhorada E ela não vai entender nada quando olhar Porque ela vai ver que é uma casa igual Mas ao mesmo tempo É um pouco maior E melhor Porque tem mais partes, né? A casa é maior Olha isso aqui Ficou incrivelmente perfeito Agora é só fechar o teto, Aninha? Oi Como tá aí? Faltam minutos, hein? Já fiz meu chão Tô finalizando só os últimos detalhes Aqui Socorro Minha porta saiu Corre, Aninha Corre Tá acabando o tempo Duas paredes inteiras Dez segundos Não Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Acabou Aninha Eu posso ver tua casa primeiro? Pode Vem aqui Tantaram Minha casona Olha isso Sua casa ficou um pouco parecida com a minha Você não me espiou não, né? Eu fiquei concentrada aqui Um pouco parecida com a sua Que estranho Que estranho Não, mas você não espiou não, né? Você não espiou não, né? Eu ia perder meu tempo espiando Tá bom Mostra ela Vai, enfim Eu acho que é só uma coincidência Não tá tão parecida assim também, não Então vamos aqui, ó Entrando aqui Tá vendo que ela foi feita Por uma arquitetura Toda de vidro Espelhada Sabe? Ficou magnífico Você disse que não ia fazer piscina E tem até cascata Ó, o teto de vidro Com água em cima Eita, tá dando vazamento aqui, hein? Tá dando vazamento aqui Floppers Então essa daqui é a sua casa Tem piscina Nossa, você me humilhou Tem até uma cachoeira na tua casa Eu falei que eu ia ganhar essa Tem cascata Olha o tamanho dessa piscina São dois cômodos ali, ó Bota colocar os móveis, né? Mas isso aí é só depois Nossa, eu preciso tampar Se ela vir desse lado Ela vai descobrir na hora Vem aqui e coloca mais uma camada de bedrock Ela nem vai perceber Isso aqui não é bedrock falso É bedrock real Porque desse lado tem o vidro Aninha, vem cá ver minha casa Você não tá curioso pra ver, não? Tá aí, Aninha É, essa é a minha casa Loppers Você nem vai descer pra ver? Loppers Tá igual a minha casa, Loppers Como assim? Igual? Você me copiou Você ficou me espiando Como é que eu te espiei? Olha isso A minha casa tá muito maior que a sua Você que me espiou E pior, ainda não conseguiu copiar certo Loppers, você copiou tudo Só essa cor horrível aqui Pelo menos isso, né? Você tem laranja também, hein? Até? Verdade Não, o meu teto é mais alto Minha casa é mais alta É mais ampla Muito mais bonita que a sua E ó, tem uma parte aqui em cima Eu só não fiz a escada Mas ó, muito mais bonita Muito maior Você fez essa parte de cima? Então no final Quem que copiou? Você Tá igualzinho até a cascata Não tá nada igual aqui não Tô falando sério O que que é isso? O que que é isso? Eu falei Eu falei Eu não acredito que você vai me copiando Esse tempo todo Não Não, não, não Você não tá vendo nada Agora tudo faz sentido Você ficou a batalha inteira Me copiando Loppers Você não tá vendo nada Ué, a parede é igual dos dois lados Mentira A minha era bedrock Olha aqui Você É o mesmo bloco Não Não acredito A minha é bedrock Olha isso aqui Não, são os mesmos blocos É um bloco que divide as duas paredes São iguais Não acredito Aí, tá vendo? É o mesmo bloco A diferença é que eu abri a janela de bedrock aqui O meu tava vidro Você que não abriu Você podia, ó Você podia ter uma janelinha aqui Em todo momento É, mas eu Eu não trapacei o Nelloppers Não, eu também não A parede já tava assim, ué A diferença é que meu lado tava de vidro E assim a minha Eu venci Porque a minha casa ficou mais bonita que a sua E muito maior Não vai, não, não, não Não é justo, Loppers Ah, Loppers Volta aqui não Vem aqui